Tocou na bola o Thiago Primão, autorizou o árbitro e começou a Taça Asa Branca de 2017. Olha o Léo Costa, bateu de longe e a defesa do Emerson. Primeira pancada, o Léo Costa arriscou, escanteio pro Samp. Olha o Eduardo, pode pintar cruzamento, jogou na área, defesa, cortou, rebote do Léo Costa, encheu o pé! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Santa Cruz! Léo Costa! Pegando a sobra e mandando no cantinho! Leandro Cearence tá na área, o cruzamento vem, o Jonathan também tava lá, subiu, bola passou, rebote do Diogo Oliveira, arriscou! Que defesa do Júlio César! Foi buscar com a pontinha dos dedos, um chutaço do Diogo Oliveira! A bola pro Diogo Oliveira, vem novo, cruzamento aí, olha o desvio! Gilvanabravi! E foi o último lance do primeiro tempo do Arruda! Gilvan acertou a trave e o Marcelo de Lima Henrique encerrou a primeira etapa. 1 para o Santa Cruz, 0 para o Paysandu. Subiu bem demais o Gilvan, tava tudo valendo, o Júlio César não achou nada. Ó pro segundo tempo, o Paysandu vai dar a saída, autoriza o Marcelo de Lima Henrique. Começa o segundo tempo, quem sabe o gol de empate do Papão, vem, partida direta, Júlio César tem um choco pro meio da área. Bola vai sobrar do Diogo Oliveira, pé direito, explodiu da marcação. O Júlio afastou, meio estranho, hein? Esse choco pro meio da área, isso aí nunca deve acontecer com o goleiro. No rebote o Everton Santos fez. Vamos ver. É ele mesmo, hein? Tá ajeitando ali. Tiago Primão, pá, deu direto e passou pertinho. Pertinho demais, tá calibradinho aí o Primão, hein? Tá treinando. Tentou colocar no ângulo superior esquerdo do Emerson. E o Marcelo de Lima Henrique já vai caminhando ali pro centro do campo. Ele prometeu dois minutos, quarenta e sete. E é fim de papo. Vitória por um a zero pra cima do Paysandu, gol marcado pelo Léo Costa. O Santa Cruz fatura a Taça Asa Branca de 2017. Abre a temporada com o título, com o troféu. A Taça Asa Branca fica no Nordeste.